Seja bem-vindo ao canal de Jogos do Grêmio da Arquibancada. Nesse vídeo teremos Grêmio 1, Cachê a Zero, no dia 20 de março de 2005, no Estádio Olímpico pelo Gauchão de 2005. Primeiramente eu queria agradecer pelos mais de 3 mil inscritos desse canal, eu nunca imaginei que teria esse alcance, e aqui eu fico muito feliz de compartilhar as minhas recordações do Estádio Olímpico e da Arena do Grêmio. Lá em 2005 foi quando eu comecei a levar a câmera para os meus registros particulares dos jogos que eu acompanhava presencialmente. Nesse ano eu também escrevi um blog no qual eu fazia resenha de todos esses jogos que eu acompanhava no Estádio, para documentar todas as minhas memórias e recordações de cada jogo. Essa ideia eu tive porque em 2004 eu acompanhei quase toda a campanha do Grêmio na Série A, que culminou no rebaixamento, e em 2004 teve um jogo que um torcedor do meu lado comentou um lance de uma partida anterior que eu estava presente no Estádio, mas eu não lembrava do que ele estava falando. Então, para ajudar a minha memória, eu resolvi documentar e escrever tudo o que eu lembrava sobre cada partida. E a partir do jogo contra o Brasil de Pelotas, do dia 6 de março, que eu já postei o vídeo no canal, eu comecei a levar uma câmera digital, que a gente tinha uma Cássio, uma câmera pequena, portátil, cabia no bolso, então era fácil de levar para o estádio e fazia fotos muito boas. Ela tinha uma limitação quanto aos vídeos. O armazenamento era de no máximo 30 segundos e não tinha áudio. Então eu pensei como seria a melhor forma de apresentar esse material aqui no canal. E aí eu tive a ideia de fazer acompanhar essas fotos e vídeos com os comentários que eu escrevia na época. Vale lembrar que o ano de 2005 foi um ano muito atípico na história do Grêmio. É um ano totalmente de reconstrução que culminou na Batalha dos Aflitos, que todo mundo conhece, que foi aquele jogo épico no final da temporada. Ninguém se importava com o título, o que interessava era o acesso, o retorno para a Série A. Mas a maneira como foi aquele jogo, quatro expulsões, um pênalti desperdiçado pelo adversário, e em seguida um gol do Anderson, que deu a vitória para o time do Grêmio, tornou aquele jogo emblemático um exemplo da imortalidade do Grêmio. Ali parecia tudo perdido, então naqueles 90 segundos o Grêmio partiu de potencialmente continuar rebaixado na Série B para o ano seguinte e acabou se tornando campeão. Agora a gente está no ano de 2023, muita coisa já aconteceu, os anos de 2021, 2022 foram muito difíceis e é muito comum a gente ter a noção de que esses foram os piores anos ou esses foram os piores times do Grêmio. Mas se a gente for lembrar no tempo, lá por 2005, a coisa foi muito, muito difícil. O Grêmio teve que reconstruir praticamente todo o elenco, sem dinheiro. O presidente Paulo Doni, na época, contou com o Mário Sérgio e o técnico Hugo Deleon para fazer uma grande reformulação de elenco e tiveram que contratar muitos jogadores com o menor custo possível. Muitos jogadores que eu vou comentar aqui a gente nem lembra mais, então é muito bom poder contar com essas minhas anotações para poder lembrar dos jogadores e das partidas. Então esse jogo contra o Caxias do dia 20 de março de 2005 foi o início da fase semifinal. E parece que foi bom pegar o Caxias nessa primeira partida porque no domingo anterior, lá em Caxias do Sul, o Grêmio tinha tomado um vareio de 3 a 0. Aí nesse dia 20 de março de 2005, o Grêmio teria a chance de mostrar que aquele jogo tinha sido um acidente de percurso. O técnico Hugo Deleon não poderia contar com o Marcos Vinicius que estava suspenso. Então ele optou por uma improvisação do Gustavo como volante e anunciou que o esquema seria o 4-3-3. E o ataque seria Somália, Marcelinho e Márcio Oliveira. Essas modificações causaram muito receio na torcida, mas ao final deu tudo certo e mérito então para o técnico da época, o Hugo Deleon. O Márcio Oliveira acabou sendo essencial porque ele não atuou fixo como atacante na ponta esquerda. Ele se movimentou conforme a bola estivesse com o Marcelinho ou conforme o Grêmio ou o Caxias estivessem no ataque. O Gustavo, que jogou improvisado então como volante, foi muito elogiado pelo comentarista Vianney, da Gaúcha, e pelo pessoal do Bate-Bola, da TV Com, que era o programa esportivo que passava no domingo no final da noite, no Canal 36, que era apresentado pelo Pedro Ernesto e tinha os comentaristas da RBS como Nando Gross e o Guerrinha. O Thiago Prado teve a atuação destacada no primeiro tempo. O goleiro Márcio salvou nos últimos 10 minutos quando o Caxias resolveu atacar porque durante toda a partida o time caixense apenas viu o Grêmio jogar. A vitória acabou surgindo cedo logo aos 18 minutos do primeiro tempo com um golaço de falta cobrado pelo Márcio Oliveira e a nota lamentável foi da arbitragem. Teve um momento no final do primeiro tempo que o Grêmio tinha uma falta para cobrar no ataque, que era quase um escanteio. O árbitro na partida era o Leonardo Gaciba que marcou a falta, posicionou a barreira e quando o jogador do Grêmio estava prestes a chutar o árbitro encerrou o primeiro tempo. Então, como disse o Vianney Carley durante a transmissão, no mínimo faltou um bom senso. Então o Grêmio entrou em campo nesse dia com o Márcio, Luiz Felipe, Alessandro Lopes, Thiago Prado e Marcinho, Nunes, Gustavo, depois Elton, Bruno, Marcelinho, depois Samuel, Márcio Oliveira, depois Saraiva e Somália. O técnico era o Hugo Deleon. Pelo lado Caxias, a escalação era Luiz Miller, Rogério, depois Camosato, Samuel, Luciano, Cris, Wellington Monteiro, Ademir Sopa, depois Everton, Canhoto, Giovani, depois Eduardo, Fabrício e Guilherme. O técnico era o Mano Menezes. Trio de arbitragem, Leonardo Gaciba, Marcos Ibanhas e Luiz Roberto Guaranha. Público de 16.842 torcedores. Era uma tarde quente de 29 graus. O jogo às 4 da tarde. O que vale a pena aproveitar também e relembrar os primeiros jogos da temporada 2005 que eu não levei câmera, mas eu estive presente e eu fiz as minhas anotações. Teve o jogo Grêmio 1, Guarani de Venancio Aires 1, no dia 9 de fevereiro de 2005. Foi às 21h45 pelo Galchão 2005 também. Esse jogo teve um público muito baixo, de pouco mais de 4.200 torcedores. E para mim a atração foi a Grêmio Mania. Na época não tinha uma loja no começo da rua do Largo dos Campeões. Era uma loja bem menor que ficava na própria estrutura do Estádio Olímpico. E tinha uma grande promoção de produtos da marca Kappa. Na época estava trocando a fornecedora de material esportivo, saindo a Kappa e entrando a Puma. Da Puma não tinha nada disponível ainda. Então antes de começar o jogo estava lotada a loja, mas eu já estava de olho numa jaqueta de inverno que estava custando 89 pila. E tinha muitas camisas de goleiro com os nomes do Eduardo Martini e do Marcelo Pitol. Na época eu achei engraçado, mas hoje em dia eu penso que podia ter comprado para ter uma espécie de relíquia dessa época. Então a equipe toda tinha sido reformulada e era um desafio identificar quem eram os jogadores. Um dos jogadores que a gente conheceu era o Bruno, que o pessoal chamava de Bruno Soneca. A gente gostava muito do Somália, que era um atacante muito voluntarioso. Não era do tipo matador, mas ele procurava o jogo e marcava os zagueiros. Diferente do estilo do Christian, que jogou na temporada anterior. Quem se destacou também foi o Alessandro, camisa 3, que fez uma boa estreia. O Luiz Felipe, camisa 2, participou positivamente no segundo tempo. O capitão era o Marcos Vinícius. E o Samuel também deu outro ritmo para o ataque. Quem a gente não gostou de largada foi o goleiro Eduardo, que pareceu muito inseguro e não demorou muito para a gente pedir pelo Márcio, que era o goleiro do ano anterior. O Guarani marcou o gol pelo Juca, um cabeludo, que foi eleito melhor em campo pela Rádio Gaúcha. E eu fiquei com a impressão no gol que o goleiro é daqueles braço curto. E o Vianney, durante a transmissão, referiu que o Eduardo saltou atrasado. Outro que não aprovou foi o Douglas Silva. O gol do Grêmio foi logo aos 10 minutos de pênalti convertido pelo Somália com muita categoria. Bateu fraquinho no canto esquerdo do goleiro. No segundo tempo, o jogo já estava empatado e o juiz marcou o novo pênalti. O Somália cumpriu o mesmo ritual e aí o goleiro Rodrigo Feijão defendeu com facilidade. Nesse dia também teve a expulsão do Somália porque chutou o zagueiro do Guarani fora do lance de bola. O lance foi apontado pelo Bandeirinha. E teve uma grande confusão pela comissão técnica do Guarani que reclamou um pênalti não marcado a seu favor. O treinador de goleiros entrou em campo depois o próprio treinador do time entrou em campo e aí foi aquele fiasco demorar um monte para sair do campo e o jogo foi interrompido durante todo esse tempo. Nesse dia então o Grêmio entrou em campo com Eduardo, Alessandro, Marcelo Oliveira, Denis e Luiz Felipe, Marcos Vinicius, Douglas Silva, depois Samuel, Bruno, depois Nunes e Glauber, depois Marcinho, no ataque Marcelinho e Somália. técnico Hugo Deleon. Pelo Guarani de Veran Soares, Rodrigo Feijão, Rangel, Paulo Roberto, Cleomar, Nunes, Zura, Marcos Vinicius e Itamar, depois Tiago, Juca, depois Leandro, Douglas, depois Santiago e Tiago Duarte. O técnico era o Chicão. Trio de arbitragem, Chico Pastro, Altemir Hausmann e Alexandre Kleinic. O jogo seguinte foi no dia 13 de fevereiro de 2005, às 4h da tarde, um Grêmio 4, São José de Cachoeira do Sul 1, pelo Gauchão, de 2005. Nesse jogo eu percebi que na social tinha um sentimento muito diferente em relação ao ano de 2004. Tinha uma solidariedade, uma empolgação da torcida com o Grêmio, com o clube, a instituição, apesar da situação atual. Naquele dia as coisas estavam favoráveis. O Grêmio tinha ganhado na sexta-feira do São Gabriel, fora de casa, e houve pedidos de apoio do técnico Deleon e do presidente Paulo Odoni. O público foi na faixa de 6.500 torcedores e apoiou bastante. O time estava evoluindo bastante nesses jogos da temporada, mesmo não tendo amistosos pré-temporada, o Grêmio jogava a cada dois dias, então acabou dando esse entrosamento que estava sendo esperado. Já se percebia uma evolução, uma ideia de tática e uma ideia de time. Depois de 15 minutos de tranquilidade, com falhas na marcação e na defesa, a equipe começou a se impor e aos 24 minutos o Somália marcou um belo gol. O Marcelinho não estava numa tarde muito boa e talvez por isso o Bruno já estava aquecendo aos 20 minutos. Com o gol, o Bruno voltou ao banco e aí o Grêmio passou a amassar o São José, que saía para o ataque, mas deixava a defesa desguarnecida. Oportunidades foram desperdiçadas, mas todos estavam muito felizes com a atuação do Somália e do Samuel. No final do primeiro tempo, o Marcelinho acertou uma baita cobrança de falta e fez o segundo gol. O Deleon exigiu a mesma pegada e o mesmo espírito para o segundo tempo, mas o Grêmio perdeu força e deixou o time de Cachoeira do Sul gostar do jogo e arriscar no ataque. O Eduardo tinha ido muito bem no primeiro tempo, mas ainda mostrava deficiência nas reposições de bola. E foi por aí que o São José fez o gol aos 20 minutos pelo Josiel num cochilo da zaga do Grêmio. O terceiro gol foi o Samuel, mas eu quase não vi porque eu já estava me movimentando para ir para casa. Foi um chutaço. então por volta dos 41 minutos quando o Elton entrou no lugar do Douglas Silva que estava jogando bem acertando passes no ataque e com uma movimentação muito boa apagou a má impressão dos jogos anteriores. Eu já fui indo para a Grêmio Mania para comprar aquele casaco de inverno e não vi o quarto gol do Samuel nos descontos. A partida foi muito boa pelo placar e pelas boas atuações. O Eduardo se redimiu da atuação do jogo contra o Guarani. O Luiz Filho foi bem de novo. O Marcinho teve bons momentos. o Marcos Vinicius é bom mas parece sentir alguma lesão na perna. Fica destacado pela altivez. E o Douglas Silva me surpreendeu com boas participações e bons passes. O ataque foi muito bom. O Somali se deu bem no primeiro tempo e a gente estava gostando muito da atuação dele pelo interesse combatividade e força e contrastava muito com o que o Christian tinha apresentado no ano passado. O Samuel nos lembrava o Pitbull pela força e os arranques com velocidade. O Nando Gross falou na época que o Samuel é o tipo de atacante que quando está sem a bola ele está sempre ligado. Então por isso ele tinha facilidade para aproveitar o vacilo dos zagueiros. Nesse dia do 13 de fevereiro de 2005 o Grêmio entrou em campo com Eduardo, Alessandro, Marcelo Oliveira, depois Renato, Denis, Luiz Felipe, Marcos Vinícius, Douglas Silva, depois Elton, Marcelinho, depois Bruno, Marcinho, Somalia e Samuel. O técnico Hugo de Leão pelo São José de Cachoeira do Sul, Vandré, Zé Luiz, Morelli, Darzone, Edmar, Cleiton, Marquinhos, Diógenes, Ademir, depois Castro, Josiel, Fábio Santos, depois Denner e o técnico era o Laone Luz. O trio de arbitragem era Vinícius Costa, Paulo Ricardo Conceição e Mário Translate. O jogo seguinte foi no dia 23 de fevereiro de 2005 às oito e meia. Um Grêmio 3, São Grabeal 4. Foi um jogo dramático com um resultado que foi desastroso para o Grêmio. Antes da partida a expectativa era pela troca de goleiros. O Márcio estaria de volta no lugar do Eduardo, que a gente ainda não aprovou. E o Deleon justificou na época que ele fez um rodízio de sete jogos para cada um. Mas ninguém entendeu porque o rodízio foi anunciado só na véspera do jogo. De qualquer maneira ninguém esperava uma derrota. O Grêmio dominou o jogo apesar da falta de constância no ataque. Numa cobrança de falta perto da zona de escanteio o Cássio cobrou na cabeça do Somália que venceu o eficiente goleiro Altieri aos 41 minutos do primeiro tempo. Só que a zaga que vinha jogando bem cometeu uma daquelas trapalhadas. Marcinho deu uma rosca na grande área e a bola sobrou para o braço de alguns zagueiros. Talvez tenha sido o Denis. A partir daqui o jogo ficou emocionante. Luiz Américo bateu e o Márcio defendeu. Mas aí aconteceu um negócio que eu nunca tinha visto no Estádio Olímpico. O juiz mandou repetir a cobrança dizendo que o Márcio tinha se adiantado. Então aí ficou fácil. Luiz Américo bateu de novo e fez o gol. No segundo tempo parecia que as coisas iam melhorar. Aos 4 minutos o Cássio acertou uma cobrança de falta na entrada da grande área. Foi um baita gol. Na comemoração o jogador saiu correndo em direção a geral e tirou a camiseta. Quando ele voltou o juiz não teve dúvidas. Tirou o cartão amarelo e expulsou o jogador porque ele já tinha recebido o cartão amarelo no primeiro tempo. Então a gente estava na frente com 2x1 mas teve um jogador expulso. Em seguida o Somália perdeu um gol incrível cara a cara com o goleiro. Perdeu a chance de matar o jogo. São Gabriel no primeiro tempo chutava a bola para a arquibancada e fazia antijogo demorando nas reposições de bola e pretestando lesões. Teve um lance de esperteza o técnico de São Gabriel. Ele colocou mais um atacante para aproveitar o homem a mais. E deu certo. Aos 12 minutos o Gustavo no primeiro lance aproveitou de uma jogada individual do Ivan e empatou o jogo. Na comemoração ele provocou a torcida das Sociais. Mesmo assim o Grêmio não se intimidou e tentou jogadas individuais apesar de contar somente com o Somália no ataque. O Samuel que estava com uma atuação apagada deu lugar ao Márcio Oliveira. Aos 25 minutos a insistência foi premiada. Somália foi derrubada na área pelo goleiro Altieri e o Márcio Oliveira cobrou com perfeição 3x2. Mas a noite não era do Grêmio. Aos 31 minutos Gustavo de novo se aproveitou de outro vacilo da zaga e empatou a jogo 3x3. Mais adiante a zaga cederia mais um gol o quarto que seria marcado pelo Vena. Depois do jogo todo mundo criticou a arbitragem pela repetição da cobrança no pênalti e a expulsão do Cássio. Também se reclamou de muitas faltas contra o Grêmio não fazendo o mesmo em relação ao São Gabriel. Então a equipe visitante acabou saindo vencedora mesmo tendo vindo para não jogar. O resultado veio de jogadas isoladas marcadas por falhas grosseiras da zaga do Grêmio. Mas os zagueiros não são os únicos culpados. O meio campo também não contribuiu e o Elton parecia que não tinha capacidade para atuar no meio campo. Não identifiquei no goleiro Márcio culpa nos gols e ele pareceu que tinha atuação segura nas bolas aéreas. E era empolgante ver as atuações do goleiro Márcio. Ele era acrobático e dava vontade de ser goleiro também. Outros que tiveram boa atuação foi o Sol Malik que era muito raçudo e forte e o Cássio que veio para testes e estava se firmando. O Nunes também entrou no lugar do Samuel e deu velocidade as jogadas de meio campo. Então nesse dia o Grêmio teve Márcio Alessandro Marcelo Oliveira depois Fábio Bala e Denis Luiz Felipe Elton depois Márcio Oliveira Marcos Vinícius Cássio Marcinho e Somália e Samuel depois Nunes. O técnico era o Hugo Deleon pelo São Gabriel tinha Altieri Careca Luciano Sobrosa Alex Jorge Luiz Gilberto Paulo Sérgio depois Baiano depois Gustavo Luiz Américo Vena Anderson Ataíde Ivan depois Bi técnico Edinho o árbitro Francisco Silva Neto com Sérgio Cordeira Filho e André Veras. O jogo seguinte já foi no dia 2 de março de 2005 às 9h45 pela Copa do Brasil. O Grêmio ganhou de 1x0 do Bahia e esse foi um dos jogos mais sensacionais e dramáticos que eu tinha assistido até então. O Grêmio atacou o Bahia por mais de uma hora o tempo todo sendo que no segundo tempo foram 30 minutos de ataque no interrupto. O jogo também marcou a estreia do novo uniforme da Puma e uma campanha de sócios. O Bahia se aproveitou nos primeiros 15 minutos conseguindo escanteios e incomodando muito a defesa do Grêmio. Mas a gente estava com o goleiro Márcio inspirado que foi impecável. Ele ia muito bem na bola aérea. Com as jogadas individuais incríveis do Anderson o time se firmou e passou para o ataque. O Anderson me surpreendeu muito pela força e velocidade parecia que não tinha medo de nada. Entrava nas divididas e muito dificilmente ele perdia a bola mesmo com os adversários no pé dele. A atuação do Anderson no primeiro tempo empolgou todo mundo inclusive o Pedro Ernesto que gritava no rádio. Pelo lado do Bahia o grande destaque era o Viola que era um baita atacante mas já estava em final de carreira. Ele desperdiçou uma oportunidade incrível aos pés do goleiro Márcio. Mais adiante num contra-ataque o Dio perdeu um gol feito. Nesse lance o juiz não seguiu a marcação do Bandeirinha de impedimento e acabou validando todo o lance. O final do primeiro tempo foi dramático o Grêmio em cima com muitas cobranças de escanteio. No segundo tempo também o Grêmio voltou com tudo. Bahia jogou na retranca fazendo cera com regulamento debaixo do braço para eles bastava o empate. Era tanta pressão do Grêmio que depois dos 15 minutos até o final do jogo todo mundo assistiu o jogo em pé. Lá pelos 25 minutos o Samuel furou em bola na cara do gol e desperdiçou uma chance. Mas aos 33 minutos o Samuel recebeu na grande área um rebote parcial da zaga do Bahia e sem marcação marcou um golaço. Então além do Márcio o Anderson e do Samuel que foram brilhantes quase todos tiveram boa atuação na base da superação e da garra como a gente não via há muito tempo no Grêmio. Thiago Prado conseguiu algumas boas jogadas na zaga Marcos Vinicius foi eficiente tranquilizando a defesa e dando passe para o ataque. Gustavo reteve a bola demais na lateral esquerda foi bem substituído pelo Marcinho. Somália foi muito bem marcado o jogo todo quase não tocou na bola. O Nunes começou inseguro e violento mas depois demonstrou ser um bom volante. Enio conseguiu algumas jogadas individuais e bons passos até a sair. O Marcelinho mais uma vez não foi produtivo. Então o Grêmio entrou em campo nesse dia com Márcio, Luiz Felipe Alessandro, Thiago Prado e Gustavo depois Marcinho Nunes, Marcos Vinicius Enio depois Samuel Anderson Marcelinho depois Márcio Oliveira e Somália técnico Hugo Deleon. Pelo Bahia Márcio Paulinho Neto Alisson Cícero Fernando Miguel Magno depois Neto Potiguar Luiz Alberto Guaru depois Hernani Dio e Viola técnico Hélio dos Anjos árbitro Kleber Abad de São Paulo auxiliares José Otávio Bittencourt e André Veras o público foi 22.200 torcedores. Seguiu-se então o Grêmio 3 Brasil de Pelotas 1 dia 6 de março que eu já destaquei no vídeo anterior aqui no canal. Então esse foi o jogo Grêmio 1 Caxia 0 no dia 20 de março de 2005 às 4 da tarde uma tarde quente de 29 graus pelo gauchão de 2005 Um abraço e muito obrigado. E muito obrigado. Obrigado.